Eu comecei no Arrastão de Pavilagem após uma depressão que eu tive com a perda de um filho. Eu assisti na televisão que estavam fazendo as inscrições da oficina do Ciro e aí eu me escrevi só que eu estava em depressão, síndrome do cânico, não sabia se eu ia conseguir participar das oficinas porque você só pode faltar três vezes, eu não sabia se eu ia conseguir. A primeira vez eu vim, mas não consegui chegar, voltei para casa, a segunda vez minha mãe veio comigo, me acompanhou e aí eu consegui terminar as oficinas, participar dos ensaios e sair no Arrastão. No primeiro Arrastão, eu pensava que não ia conseguir, passei mal no meio do Arrastão, mas consegui chegar até o final e foi aí que eu percebi que a partir daquele momento eu estava vivendo um outro ciclo da minha vida. O Arrastão, ele traz com ele toda uma história muito bonita, quem conhece o Arrastão e vem conhecer a história dele, não consegue mais, não consegue não se apaixonar por tudo isso, né? E ele vem trazendo, ele traz alegria, ele traz colorido, ele traz para muitos, assim como para mim, a superação, seja de uma perda, seja de uma doença, enfim. Então, ele é uma história muito bonita, é uma história que só quem vive o Arrastão, quem vive dentro do Pabulagem, vive essa experiência, sabe o sentido e o tamanho que isso é. E aí E aí Tchau.